E onde paravam todos os coxos, se diz, né? Os carros, coxos. Tempo não havia táxi, eram coxos. E então você chegava lá, pegava um coxo e ia pra correr o centro. Correu o centro. Correu o centro. E onde paravam todos os coxos, correu o centro. E onde paravam todos os coxos. Os horários de tempo, o embarque e o desembarque de passageiros ficam difíceis por causa da quantidade de pessoas. E uma das orientações mais antigas é deixar primeiro os usuários desembarcarem pra depois entrarem no vagão.